O Emmanuel Geral Freestyle em 3, 2, 1 Aí ó, eles querem rir, então eu mando, pois você não tem Agora sabem que eu te bato como ninguém Esse aqui é um bigode, beleza? Já difere Hoje em paz sentia a navalha sentindo a flor da pele Cala a boca, que você não entendeu Hoje você bate como ninguém Ninguém bateu, então você não bate como ninguém Freestyle louco mano, cê quer postilar e chama o bigode Que ele tem, ele não tem nada, além de um bafo que é um horror Ninguém bateu, mas o Peter espancou E ó, não me cê sabe na batida E infelizmente o bigode não revida, ó Não é assim, exerdeja pra onde é bafo, azuto é na hora Cê tá ligado, cê sai fora Você tá entendendo, nem parceiro, que é assim Você não espancou, só tá espancado até agora Mano, para de falar merda, começa a treinar pra vencer Você tá parecendo a versão do Hip Hop Cachaceiro sem super poder E ó, cê sabe que eu não te acabo Virando você de cabeça pra baixo com o jogo de carta da copa No bafo, para de acelerar, que esse não é seu nível Só com a capa do Harry Potter fica invisível Você tá entendendo e eu acho isso incrível Meu talento é nulo igual o do Peter Tô invisível, eu tô invisível não, seu desagradável Eu tô em aparição, eu sou visível, não vulnerável E olha, cê sabe que prospera Que tipo de soldado é esse? Você não tá pronto pra nenhum tipo de guerra Eu tô pronto para a guerra, mas tô pronto pra botar a cara Diferente de você que fala muito e não se destaca Você tá vendo, meu parceiro, só rim é chaca Então pode botar a cara que nós estraçalha Palmas pra batalha Palmas pra batalha Palmas pra batalha Palmas pra batalha Legal, 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 legal Quem finalizou foi a minha direita, meu mano bigode Quem acha que deu bigode e faz barulho Já quem discorda e acha que Peter Dubuzão Levou esse round e faz barulho Peter Dubuzão 1 a 0, dá pro programa Bora, 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 bora E aí o quer que é? Ele te atacou Você vai descer E aí, o que que é? Ele te atacou Você vai descer Ei, ei, ei Eu acho foda que seus vestes é previsível É um foda parceiro que cê não alcança o nível E te vencer perto parceiro nunca foi difícil Eu sempre te venço porque seus vestes é previsível Me vencer não é difícil meu camarada Na verdade você que é ruim demais Por isso que cê nunca arruma nada E eu não vou te alcançar Beleza essa é a lei Cê já tá ultrapassado desde o dia que eu comecei Para de show, cê tá ligado parceiro que não é assim É porque cê chega na batalha e pra vencer se sempre desmerece Na verdade eu vou explicar uma parada pra você O seu ego cresce quando o flash aparece Não, isso não acontece Eu sempre tô te ganhando nas batalhas Porque eu sou focado em mandar rila boa Enquanto você somente tem falha Eu não te mereço ninguém Sabe qual é o gabarito? É que eu faço rila boa e você não Então você fica ofendido Não, eu não fico ofendido Cê tá ligado com algo aparido Já que você mesmo que falou E seu verso ficou esquisito Sabe qual é a diferença da minha rua pra sua? É porque eu sempre tô na rua E já você sempre faz cima boa Quando o flash é bonito Ah não, eu nunca tô na rua Seu jumento Ué, você acredita que eu tenho que batalhar sempre Pra prazer em algum momento? Eu tô aparecendo na câmera agora Beleza, cê sabe que é o plano Mas se você não sabe Meu parceiro, eu vivo nas batalhas Desde que eu tinha 14 anos É isso minha tropa Sem mais delongas Quem finalizou foi a minha esquerda Quem acha que deu pé dele Faz barulho Já quem esconde e acha que deu bigode Faz barulho É isso mesmo Tchus, 4-0